É tempo de ofertas no Bridal, e a previsão é de tempestade de preços baixos. A hora de comprar é agora! Piso 45x45, a Ravena Fiorano, R$ 8,50. Telha ondulada, 2,44x4mm, R$ 10,50. Tinta acrílica, glazurite, R$ 99. Lavadora de alta pressão, hobby, R$ 1.740,00, Kerscher, R$ 799. No Bridal, muda o tempo, mudam as ofertas. Fique de olho e aproveite! Tudo em 12x100 juros! Bridal, materiais de construção, máquinas e ferramentas.